Início da hora de combate de disto. 3 mil metros até o portal. 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 4 mil metros até o portal. 3 mil metros até o portal. Inscreva-se no canal. Inicione. 5, 2, 3, 2. Programa o plano. Inicione a pontinha de moto de luz. Emicione a pontinha de moto de luz. Compris de luz na pontinha. Inicione a pontinha de luz. Inicione a pontinha de luz. Inicione a pontinha de luz. Compris de luz. Compris de luz. Compris de luz. Compris de luz. Amém. Ajeita de segurança da equipe. Aquele que gostei. Outro chute. E em seguida perdeu o alvo.